Momento esportivo. Oferecimento. Karine Lessa Confecções. Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa. Telepeças. A maior variedade de peças para Mercedes e utilitários Toyota de toda a região. Max Min Club. O máximo prazer, nos mínimos detalhes. E Neguinhos Lanches. Qualidade, higiene e bom atendimento. Olá, no oferecimento do Neguinhos Lanches e Churrascaria, Max Min Club e Karine Lessa Confecções, está no ar o nosso Momento Esportivo com as seguintes manchetes. Sada Cruzeiro vence mais uma no Campeonato Mineiro, conquista o nono título e você vai conferir agora no nosso Momento Esportivo. Garotos Carentes de Escolinha de Futsal de Corinto recebe o uniforme da Karine Lessa e você também confere aqui no nosso Momento Esportivo. Copa do Major Prato está chegando à sua reta final. O Olaria venceu no final de semana e vai em busca do seu segundo título em 2017. Nós convidamos o presidente do clube, o Marcelo, nós vamos bater um papo com ele, está no nosso estúdio e você vai ficar sabendo tudo o que o clube faz. E tem mais aqui no nosso programa. Cruzeiro vence, América vence e Atlético treina. Essas e outras notícias agora. A cidade de Corinto, o professor de Educação Física Roberto Mauro montou a Escolinha de Futsal para garotos carentes. São garotos da periferia da cidade, são garotos que não tinham outra prática esportiva e não tinham o que fazer. Ficavam ociosos além da escola e o professor de Educação Física Roberto Mauro teve a ideia de montar essa escola. Veio aqui em Montes Claros em busca de um bom uniforme para os garotos e a Karine Lessa prontamente atendeu. Fez agasalho, short, calção e tudo isso foi entregue no último domingo lá na cidade. Vamos conferir como que foi? Conferir comigo. Então pessoal do Momento Esportivo, aqui é o Rafael Oliveira falando. Estou aqui para a gente apresentar o projeto da Escolinha de Talento do Roberto em Corinto. Está aqui a apresentação do novo uniforme do pessoal. Os meninos todos aí treinando, brincando, batendo aquela bolinha aqui na quadra. Agora eu vou falar aqui com o Roberto. Roberto, dá uma palavrinha para a gente sobre esse projeto. Pois é, isso é um projeto social que a gente tem. Montamos a Escolinha de Talento aqui. E fizemos uma rita, conseguimos um dinheiro para fazer a confecção dos uniformes. E graças a Deus foram muitos, muitos patrocinadores. A gente conseguiu confeccionais de uniformes bacanas. Feito na Karine Lessa confecções. Então hoje, o Monte Claros vôlei, o Minas tem o escudo vôlei. E a Escolinha de Talento veste Karine Lessa confecções. Estamos satisfeitos com a parceria. Muito obrigado Karine Lessa. Então gente, esse aqui é o Kaique, nosso craque lá da Escolinha de Talento do Roberto. Está junto aqui com a mãe dele, que acabou de ganhar um irmãozinho para ele. Está a Joyce ali, dando uma olhada na titia de primeira viagem. Vamos perguntar aqui, como é que era o Kaique antes e depois da Escolinha? Kaique, ele era um menino muito elevado, sabia. Gostava de bater, responder. Não fazia nada como andava. Agora que eu postei que foi para essa Escolinha, o Kaique mudou demais. Ele está bem melhor, agora está respeitando a mãe. Está bem melhor do que era antes. Antes, cara, antes assim, tipo assim, não tinha nada para a gente fazer. Antes aí podia ser elevado para o mundo, né? Tem apoio, tem uniforme. Treinamento. Treinamento bacana. Física, treino, coletivo. Agora o lado pessoal seu, como é que está o comportamento na família, na escola? Melhorou muito a disciplina, né? Porque a gente não ajuda a gente ter, não só respeito de casa, mas... Nós viemos fazer o uniforme aqui, fizemos e estamos satisfeitos com o material e com o uniforme que ela fez para a gente. E aí, agora virou parceira também? Vai entrar no patrocínio também? Bom, como eu disse lá em Corinto, agora o Montes Claros Vôlei, o Minas Tênis Clube e a Escolinha de Talentos Veste Carinho Leste. Bacana receber o colete, melhor qualidade de uniforme. E aí, como ele falou, Minas Tênis, Montes Claros, vôleibol e agora a Escolinha de Talentos de Corinto Veste Carinho Leste uniforme. Quer conferir? Entra lá, carinelessa.com e você mesmo faz a simulação do layout do seu uniforme. O Sada Cruzeiro continua sendo o melhor time do mundo. Venceu o Campeonato Mineiro 2017 em cima do Minas, do meu amigo Neri. 3x1 e nós vamos conferir agora um pouco. Confira aí. O árbitro ia marcar dentro, por isso que os jogadores foram nele. Mas se o Bandeirinha marcou fora de quadra, ele foi e olhou para o jogador e falou a soberania que é dele, ele que fica ali mais perto do lance. Lance complicadíssimo, errou, acabou! Fecha o jogo, Sada Cruzeiro! Subiu o Bandeirão! 25x14! Sada Cruzeiro, campeão mineiro de vôlei 2017. 25x23! 25x15! Minas venceu o terceiro por 25x23! E agora 25x14! 3x1, Sada Cruzeiro! Liberdade é para vocês na quadra, Daniel Ottoni! É, o Sada Cruzeiro comemorando muito, o Raposinho invadindo a quadra aqui também. E agora os jogadores das duas equipes se cumprimentando. A comissão técnica do Sada Cruzeiro fazendo uma grande festa. Essa grande festa também sendo repetida nas arquibancadas. Parabéns, Marcelo Mendes! Começou seu primeiro título aqui em Montes Claros. Um abraço para a galera lá também do Minas, que veste carinho e lença. No último final de semana, foi realizado lá no campo do Ateneu, mais uma rodada das quartas de final da Copa do Major Prats. Nós somos lá, você vai conferir. Nós convidamos o presidente Marcelo para bater um papo conosco, para falar de mais um título do Olaria. Olaria é um time a ser batido. Marcelo, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Obrigado. É um prazer estar aqui falando do Olaria, que é um time que vem vencendo, vem buscando, né? Cada dia a vitória e a família é muito unida. São completos de jogadores, são pais de família, são pessoas que disponibilizam a estar aos finais de semana, né? Disputando, indo em busca das vitórias. E graças a Deus a gente tem obtido esse sucesso, né? Diante de muita dedicação dos jogadores, de todos que acompanham o Olaria. O Olaria já existe há 33 anos e ressuscita agora esse sonho, né? Da forma de um esporte, tá voltando, essa dedicação. Então a gente tem buscado a vitória e tem sido bastante prazeroso para a gente estar fazendo isso todos os finais de semana. O Olaria está em Vico, né? Em busca de mais um título. Fomos campeão da Copa do Major, tem poucos meses. Perdemos só um jogo, né? Por Vila. Só um, né? De 2x0, na semifinal. Pois é. Revertemos a situação de 4x2 e graças a Deus somos campeão. Não estamos sendo os vitoriosos aí. Cara, fala qual que é a receita. Mais de 3 décadas para um time de bairro estar sobrevivendo sem patrocínio. Como é que vocês fazem? Qual que é a receita? Dá uma dica aí. A gente não tem os patrocínios. É como eu te falei, nós somos uma família, entendeu? São pessoas que são conhecidas há bastante tempo. E esse time está ressuscitando agora de 2016 para cá. Entendeu? Então está vindo aí, embalado aí, sem ninguém parar nós. É o pitbull da Zona Sul. Pois é. É incrível aí. Então a gente... São vitórias em cima de vitórias. É a forma que a gente vive, entendeu? A forma que a gente vive entre nós. É família. O Olaria é uma família e é o sucesso. Você estrena em qual campo? A gente estrena no Globo. Tinha um campo da... Ainda sobrevive no campo do Globo ainda. Sobrevive, né? Com muita dedicação, a gente tem, né? Procurando melhorar ele. Tinha um campo da Terra Preta, mas ele foi desativado, porque no mandato de Rui Muniz ele ia ser gramado e tal, mas só que não concluiu a obra. Então, acabando, tirou o lazer, tirou tudo das crianças, dos jovens. Tá certo. Nós estamos batendo papo com o presidente do Olaria, que está disputando a fase final da Copa do Major Prats. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta.